E aí, família Ai, tá foda, hein, tio? Tá começando a doer esse bagulho, mano Chave da moto, velho Tá aqui E aí, família? Certo com vocês aí? Amigo, eu tô sofrendo, tio, certo, mano? Por quê? Porque quando eu era bem molecão Ele não escovava os dentes, tio Direito Certo que graças a Deus eu tive uma cara e só, né? E essa cara e hoje eu vou ter que fazer canal Gastar 900 conto e tô Uma boca dolorida, sofrendo Por não escutar minha mãe, tio Você vê? É isso aí, família Escovar os dentes, tio, não é ruim não Por favor, pelo amor de Jesus Cristo Escovar os dentes, mano Canal é foda, tio Cara, é chato fazer aquela maquininha E a injeção local que eu tomei hoje Que eu fiquei bambu Vocês vão ver no vídeo aí anterior Nossa, mano Dói muito, velho Enfia a angúria nos seus beiços É Mas você escova os dentes, viu, truta? Cai escovando os dentes Cai escovando os dentes Rapidinho fica de boa, mano Acontece nada, truta Fica em casa Você vai escovar os dentes Vai ficar firmão E não vai ficar passando esse sofrimento Que eu tô passando aqui agora Com a boca ruim Mole Zoado Certo, mano? Se dá pra você evitar escovando os dentes Umas três vezes ao dia Vacilão Esse carro cor de merda Quase que ia dando na traseira O carro é cor de merda É marrom, mano Pra mim é cor de tolete Ai, minha boca, tio É, vai E agora eu tenho que ir na farmácia ali Comprar uma pá de remédio, truta Que o bagulho vai doer mais tarde E eu tenho que ficar sem comer três horas O que que acontece? Era uma restauração que eu tinha feito Uma cara Que eu tinha feito atrás Você tava mascando chiclete Ela quebrou Aí o que aconteceu? Formou um buracão no dente E eu fui esquecendo Eu não vi direito Pá, um buraquinho Pá, foi, 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 foi Meu irmão Caralho Demonstra Tocada do manco E é isso aí, família Por favor Pelo amor de Jesus Cristo Né? Vamos escovar os dentes Pelo amor de Deus Certo, mano? Façam isso por mim Porque eu tô sofrendo bastante A Eliane tá Com a boca zoada, tio É Cê é louco, mano Sofri de dor Não dormi a noite inteira, tio Com dor de dente, mano Sabe o que que é isso? Se você ficar a noite inteira Se revirando com dor de dente, truta Vamos escovar os dentes, família Fechou? Tamo junto Até o próximo episódio Ai, meu Deus do céu